Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal Mais um vídeo de hoje Vou vos trazer aqui mais um LOL Vamos ver o que é que vai ocorrer aqui Como é que vai ocorrer o jogo de hoje Nem Em Este LOL Música Batanel Música Minions Música Minions Música Minions Música Música Ok Vamos ver como é que isto corre Não se preocupe, eu estou vindo A nossa coragem não deve ser levado Em nome do rei Estou prontos Estou prontos Continua a confiança em você Estou prontos E aí Bora, 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 Matinas, bora, bora Já foste Já foste, amigas, já foste O First Blood Oi, 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 oi Demacia marches at once Demacia marches at once Porto em frente É para trás Ih, está bloqueado aqui, Zé Ah, agora está bem E aí Boa base Não esqueça do porquê Nós lutamos É, é, é Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 É o triple kill do Master Yi, este gajo pá. Nós somos a vanguarda. Eu não vou guardar ela! Eu preciso da carga. Eu preciso da carga! Esse mundo precisa de esperança. O que nós fazemos é certo! Eu preciso da carga. Eu preciso da carga. Eu preciso da carga. Vamos lá. 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 E tchau, tchau. Espero que tenham gostado, pessoal. Deixem um likezinho. Já sabem, partilhem o canal também. E tchau, tchau.